Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste aqui em casa ou pela internet, boa tarde. Assim como todos os nossos parlamentares aqui da casa, nós não somos diferentes no que diz respeito a fazer visitas nas ruas. E ontem, atendendo a solicitação dos moradores da rua Gustavo Maier, e aqui tem um representante inato daquela região lá, seu brazo, roncalho, boa tarde para o senhor também. Eu queria que a TVL soltasse umas imagens para que eu pudesse estar falando do que vem acontecendo naquela região. Nós caminhamos lá e podemos notar que tem um buraco lá, a margem, a rua Gustavo Maier, ela é toda margeada pelo Ribeirão. E o que vem acontecendo ali? Vem acontecendo um desbarrancamento e que está causando sérios problemas. Já houve três acidentes. O último agora data de uma semana. O morador foi dar espaço para um outro carro passar, não viu aquele buraco e acabou caindo lá embaixo na rimaceira. Graças a Deus não aconteceu nada de mais grave. Além desse problema que já é pontual na rua, tem também o problema da vegetação, como já passou ali agora. As árvores estão tomando conta da rua e está indo para cima da afiação. Pode-se notar que tem uma área ali que o cabeamento, que, segundo os moradores me falaram, é da telefonia, já está no chão, devido ao fato de galho de árvore cair em cima da afiação. Então, é o momento de nós, irmanados, juntamente com a V. Exª, vereador Caminha, solicitar ao nosso executivo que dê uma atenção especial para aquela região e que a gente possa estar fazendo aí um trabalho, talvez um mutirão, fazer a limpeza da rua, preparar essa parte que cabe ali da Secretaria de Obras, que já estive verificando, vão preparar um enroncamento ou talvez até um outro tipo de forma que possa segurar essa pavimentação ali. Com a palavra em à parte, vereador Alexandre Caminha. Não me contive com as vossas imagens ao conseguir observar o cabeamento no chão, assim como a gente não vê só nesse fato. No nosso município, eu continuo com o meu desafio de nós conseguirmos uma rua inteira que não tenha problema de cabeamento, e aí não é problema do município, isso aí é um problema das telefônicas, que elas precisam ter responsabilidade. E quero parabenizá-lo por estar sempre nas comunidades, como assim eu vejo, de modo que está lá em loco, vendo os problemas da comunidade, e quando o seu vídeo foi à tona, eu não me contive, aqui vim à casa, para dizer que temos um projeto que trata nesse sentido, em municípios já em funcionamento, como o município de Brusque, e hoje o município de Brusque é completamente diferente do que era quando essa legislação começou a vigorar. Parabéns, vereador, e conto com o seu apoio dos demais para que a gente possa fazer essa legislação tornar de fato e de direito em funcionamento o nosso município. Parabéns. Obrigado, vereador Caminha. Incluo a sua fala e o meu pronunciamento. Eu também quero falar e quero esclarecer alguma situação que aconteceu na sessão passada e que hoje talvez ficou um pouco mal interpretada, mas eu faço quórum com o vereador Caminha, com o vereador Gilson, e com todos os vereadores. É o que diz respeito aos nossos projetos de lei. Vereador Bruno, quero dizer para a vossa excelência que vem desempenhando um papel magnífico na relatoria da CCJ, quero deixar bem claro que não vem, o que eu venho falar aqui de encontro a vossa excelência, eu quero dizer que, às vezes, nós precisamos estar analisando nosso regimento interno e analisando a forma de poder mudar, para que nós tenhamos condições de estar fazendo o melhor para a nossa comunidade. Esse é o nosso objetivo. Vereador Zeca, vossa excelência me concede mais dois minutos? Com o maior prazer, já que o nobre, quando estava aqui, me concedeu dois minutos, eu concedo um minuto e mais 77 segundos. Já dizia minha mãe, o mundo dá voltas, e a volta já foi dada com o senhor a gratidão de vossa excelência. Então, eu quero dizer que nós precisamos, junto, tomar algumas decisões. Foi passado aqui nas comissões e o pessoal me cobrou e eu sou obrigado a estar falando. Vamos aprovar um projeto que vem com vícios inconstitucionais. E aí chega um outro projeto que também tem vício inconstitucional e não passa. E aí, se nós começarmos a analisar a vontade de um projeto e de outro, começa a sensibilizar. Eu gostaria só de mostrar aqui a filmagem que esse projeto que eu entrei para que possa ser feito, ele não é uma coisa coloquial. Isso já tem em todo o estado de Santa Catarina, praticamente, e fora de Santa Catarina. Que é o quê? Nada mais é do que o município executivo cuidar da alimentação das nossas crianças. Fazendo de que forma? Se eu tenho um filho que é silíaco, o município dá o pão para as crianças, o meu filho não vai poder comer. Então, nós temos que regulamentar, vereador Silvio Zimmermann, a forma que isso aconteça. Ok, talvez, num primeiro momento, tem vício, vamos saná-los. O que não pode é sair da Procuradoria com um vício que não dá para resolver e para a CCJ ser arquivado. O autor do projeto tem que ter conhecimento antecipado para que possa se mudar, vereador Caminha, para que tenha o entendimento da lei. Agora, é impossível em todos os municípios vizinhos e até fora do nosso, valer a lei, que aqui foi feita por dois vereadores em Camboriú, e nós não termos a condição de aqui um vereador estar podendo fazer isso. Eu vejo que, dessa forma, nós precisamos sentar as comissões, conversar e tentar, dentro desse artigo 131 do nosso regimento interno, fazer alguma coisa que ele possa dar, vereador, a condição de nós, parlamentares, podermos modificar ou até mesmo podermos atualizar que o projeto saia daqui de uma forma legal. Para a tarde de hoje seria isso. Muito obrigado. Obrigado.